A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade ao atual vice-prefeito e ao ex-prefeito de Malhada de Pedras, na Bahia. O vice-prefeito eleito, Adriano Reis Paca, e o ex-prefeito Valdecir Alves Bezerra, foram presos em novembro de 2016, durante uma operação que investiga fraudes em licitações para transporte escolar no município. O esquema teria desviado mais de 3 milhões de reais. No pedido de liberdade feito ao STJ, a defesa dos acusados argumentou que não haveria necessidade de custódia preventiva, já que estariam afastados os motivos da prisão por clamor social e indignação da opinião pública. A ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela afirmou que a prisão foi devidamente fundamentada pelo Tribunal Regional da Primeira Região, pois visou garantir a ordem pública.